Junte-se à família Kids Hut! Esses biscoitos são tão bons! Eu comeria eles para sempre! Tofu, você já imaginou se esses biscoitos ficassem vivos? Vivos? Isso me lembra uma história! O Homem Biscoito de Gengibre Há muito tempo atrás, vivia um velho casal. Um dia, a senhora preparou um biscoito de gengibre na forma de um homem. Assim que o Homem de Biscoito de Gengibre ficou pronto... Ele pulou da forma e saiu pela janela gritando... Não me coma! Ele fugiu o mais rápido que pôde. O velho casal tentou perseguir o Homem de Biscoito, mas ele era muito mais rápido que eles. Logo, um porco faminto... Viu o Homem Biscoito de Gengibre e disse... Pare! Eu gostaria de comer você! E ele também se juntou à perseguição. O Homem Biscoito de Gengibre era muito rápido e disse... Vocês não podem me pegar! Eu sou o Homem Biscoito de Gengibre! Logo adiante, uma vaca com fome viu o Homem Biscoito de Gengibre e disse... Ei! Pare! Quero te comer! Ela também se juntou à perseguição. Vocês não podem me pegar! Eu sou o Homem Biscoito de Gengibre! Ele disse... Em seguida, ele encontrou um cavalo. O cavalo também se juntou à perseguição. Finalmente, o Homem Biscoito de Gengibre chegou a um rio. E parou quando viu que o rio o deixaria encharcado. Um lobo inteligente apareceu e queria comê-lo. Mas ele fingiu ser bom e ofereceu ajuda ao Homem Biscoito de Gengibre. Ele pediu ao Homem Biscoito de Gengibre que subisse em sua cabeça, para que ele pudesse levá-lo até o outro lado do rio. O Homem Biscoito de Gengibre tinha tanto medo de água que concordou. Assim que chegaram ao outro lado, o lobo jogou o Homem de Biscoito de Gengibre para cima, abriu a boca e o comeu. Esse foi o fim do Homem Biscoito de Gengibre. Eu não quero os meus biscoitos vivos e comidos por um lobo. Aproveite os seus biscoitos, Tofu! Junte-se à família Kids Hut! O que aconteceu? Por que você não consegue dormir? Eu não sei! Você pode me fazer dormir me contando uma história? Claro, Tofu! Vou te contar uma das minhas histórias favoritas. Chapeuzinho Vermelho Chapeuzinho Vermelho morava em uma cabana perto de uma floresta com sua mamãe. Ela sempre usava um lindo capuz vermelho quando saía. Um dia ela foi ver a sua avó. No caminho, conheceu um lobo. Olá! Onde você vai? Eu vou ver minha vovó. Ela mora aqui pertinho. O lobo teve uma má ideia. O lobo correu para a casa da avó. O lobo correu para a casa da avó. E a comeu e deitou na cama da vovó. Depois de algum tempo, Chapeuzinho Vermelho chegou à casa. Ela viu o lobo deitado na cama da sua vovó. vovó 필 erros. Oi, vovó! Ei vovó, que olhos grandes você tem. É para te ver melhor. Vovó, e que orelhas grandes você tem? Para que eu possa te ouvir melhor. Vovó, e que nariz grande você tem? Para que eu possa sentir o seu cheiro melhor. Ai, vovó, e que dentes grandes você tem? Para que eu possa comer você melhor. Ai, meu Deus! Me ajude! Me ajude! Perto dali, um lenhador que estava na floresta ouviu o grito. Ele correu para casa e viu que o lobo estava atacando a menina. Ele atingiu o lobo bem na cabeça e isso fez o lobo abrir a boca e gritar. A vovó pulou para fora. O lobo fugiu e a Chapeuzinho Vermelho nunca mais viu o lobo. Então, Tofu! A Chapeuzinho Vermelho conseguiu salvar a si mesma e a sua vovó. Junte-se à família Kids Hut. Os meninos da minha classe são muito maus comigo. Eles são tão altos e grandes que eu sou obrigado a ouvir o que eles dizem. Eu tenho medo de discordar deles. Tamanho não tem nada a ver com coragem, Tofu. Você não precisa ter medo só porque você é pequeno. Você já ouviu a história de Peter Pan? Peter Pan Era uma vez em Londres. Os Darlings saíram para um jantar. Deixando seus três filhos. Wendy, John e Michael em casa. Depois de Wendy ter arrumado seus irmãos mais novos, John e Michael, na cama, ela foi ler um livro. Ela ouviu um menino soluçando fora da sua janela. Ele estava voando. Havia uma pequena fada voando junto com ele. Wendy abriu a janela para falar com ele. Oi! Quem é você? Por que você está chorando? Meu nome é Peter Pan. Minha sombra não fica comigo. Não se preocupe. Entre. Wendy pegou sua sombra e costurou-a nas pontas do sapato. Agora sua sombra o seguia onde Peter Pan ia. Ele ficou encantado. Muito obrigado. Por que você não vem comigo para minha casa? Na Terra do Nunca. Eu moro lá com a minha tia, a fada Tinkerbell. Ai, que ideia maravilhosa. Eu vou acordar John e Michael também. Você poderia nos ensinar a voar? Sim, mas é claro. Pegue-os. Voaremos todos juntos. E assim foram. Cinco pequeninos voando para fora da janela dos Darlings e indo para Neverland. Enquanto eles voavam pela ilha, Peter Pan contava às crianças mais sobre a sua terra natal. Essa ilha é a Terra do Nunca. Todas as crianças que se perdem ficam aqui comigo e com a Tinkerbell. Os índios também moram na Terra do Nunca. As sereias vivem na lagoa, ao redor da ilha. E um pirata muito conhecido chamado Capitão Gancho que continua incomodando a todos. Capitão Gancho? Sim, um crocodilo mordeu o braço dele. Então o Capitão teve que colocar um gancho em seu lugar. Desde então, ele tem medo de crocodilos. E com razão. Se o crocodilo encontrar o Capitão Gancho, ele comerá todo o resto que não conseguiu comer da última vez. Logo, eles pousaram na ilha. E para a surpresa de Wendy, John e Michael, Peter Pan os conduziu através de um pequeno buraco em uma árvore. Dentro da árvore, havia uma grande sala com crianças dentro dela. Alguns estavam amontoados em volta da fogueira e alguns estavam brincando. Seus rostos se iluminaram quando viram o Peter Pan, Tinkerbell e seus convidados. Olá a todos! Esta é o Andy, John e Michael. Eles ficarão conosco a partir de agora. Olá, Andy, John e Michael! Passaram alguns dias e eles se estabeleceram em uma rotina. O Andy cuidava das crianças durante o dia e à noite saía com Peter Pan e seus irmãos para aprender mais sobre a ilha. Ela cozinhava e costurava as roupas para eles. Ela até fez um lindo vestido novo para Tinkerbell. Uma noite, enquanto eles estavam explorando a ilha, Peter Pan alertou a todos e disse, Se escondam! Se escondam! Piratas! Eles sequestraram a princesa indiana, Tiger Lily. Eles mantêm ela lá, amarrada nas pedras, perto da água. Peter Pan estava com medo de que a princesa se afogasse se caísse na água. Então gritou com uma voz imitando o Capitão Gancho. Ele deu instruções aos piratas que aprenderam. Seus tolos, deixem-a ir imediatamente. Faça isso antes de eu chegar aí. Ou então, vou jogar cada um de vocês na água. Os piratas ficaram assustados e imediatamente soltaram a princesa. Ela rapidamente mergulhou na água e nadou em segurança para sua casa. Logo, todos descobriram como Peter Pan havia salvo a princesa. Quando o Capitão Gancho descobriu que Peter Pan havia enganado seus homens, ele ficou furioso e jurou sua vingança. Naquela noite, Wendy disse a Peter Pan que ela e seus irmãos queriam voltar para casa, já que eles perderam seus pais. Ela disse que as crianças perdidas também poderiam retornar ao mundo dela. Eles poderiam encontrar casas agradáveis para eles. Peter Pan não quis sair de Neverland. Mas, por causa das crianças perdidas, ele concordou, embora um pouco triste. Ele sentiria falta de seus amigos. na manhã seguinte, todas as crianças perdidas partiram com Andy, John e Michael. Mas, no caminho, o Capitão Gancho e seus homens sequestraram todos eles. Ele os amarrou e os manteve em um de seus navios. Assim que Peter Pan descobriu, ele correu para o navio e atravessou toda a floresta. E chegou no convés do navio, onde todas as crianças estavam amarradas. Ele balançou sua espada bravamente e jogou nos piratas para os deter. Rapidamente, ele desamarrou todas as cordas. Wendy, John, Michael e Tinkerbell ajudaram todas as crianças a entrarem na água. Um de seus amigos do acampamento indiano estavam prontos com barcos menores para levá-los com segurança. Peter Pan foi procurar o Capitão Gancho. Vamos terminar isso de uma vez por todas. Sim, Peter Pan. Você já me causou problemas o suficiente. É hora de acabarmos com isso. Com a espada pronta, ele correu em direção a Peter Pan. Peter Pan foi esperto e se afastou para o lado e empurrou o Capitão Gancho no mar, onde o crocodilo já estava esperando para comê-lo. Todos se alegraram quando o Capitão Gancho foi embora de suas vidas para sempre. Todos voltaram para Londres. O senhor e a senhora Darling ficaram super felizes em ver seus filhos novamente e concordaram em adotar todas as crianças. Eles até pediram para Peter Pan para que ficassem com eles. Mas Peter Pan disse que nunca quis crescer. Então, ele e Tinkerbell voltariam para Neverland. Venha nos visitar, Peter Pan. Eu vou, Andy. Eu prometo. E ele voou pela janela com Tinkerbell ao seu lado. Obrigado, tia. Eu me sinto bem melhor. A próxima vez que os meninos forem maus para mim, vou encontrar uma boa saída. Muito bom, Tofu. Agora venha. Já estou vendo o carro da sua mãe. Junte-se à família Kids Hut. Veja! É um lobo lá fora. Ele parece tão grande e esperto. Sim, Tofu. Os lobos são conhecidos por serem espertos e astutos. Minhas memórias de infância com lobos são bem interessantes. Principalmente a história de O Lobo e os Sete Cabritinhos. O Lobo e os Sete Cabritinhos? Uau! Eu não ouvi essa. Me conta a história, tia. O Lobo e os Sete Cabritinhos. Era uma vez a mamãe cabra e seus sete filhos pequenos. Eles viviam em uma pequena casa feliz. Todas as sete crianças brincavam nos pastos. Na selva, as borboletas e os pássaros cantavam juntos. Seus dias costumavam ser em completa harmonia e felicidade. Até que um dia, um grande lobo preto notou que as crianças brincavam no pasto. Ha, ha, ha! Uma comida fácil para mim. E eu não como há anos. Tenho certeza que dariam deliciosas costelas de cordeiro para o meu jantar hoje à noite. Ele esperou o momento em que a mamãe cabra deixaria seus filhos sozinhos, pacientemente escondido nos arbustos. Crianças, vou ao mercado comprar pão e biscoito para vocês. Eu vou voltar à noite. Apenas tomem cuidado e não abra a porta para o grande lobo preto. Mas mamãe, como vamos saber que não é você? O lobo miserável pode facilmente ser reconhecido por sua voz rouca e pés pretos. Não abram a porta ou então vocês estarão em perigo. A mamãe cabra saiu para o mercado e as crianças trancaram a porta. Depois de ter certeza que eles estavam seguros em sua pequena casa, eles foram brincar quando de repente ouviram uma batida na porta. Olá, meus filhos. Abra uma porta. A mamãe voltou. Ouvindo a voz, a mais nova correu para a porta. Mamãe, mamãe, ela voltou. Rapidamente, o mais velho correu para pegar sua irmãzinha. Não, não é a nossa mãe. Ela não tem uma voz tão rouca. E então, olhando para a porta, o garoto mais velho gritou dizendo, Vá embora, grande lobo preto. A nossa mãe não tem essa voz rouca. Ouvindo isso, o lobo ficou muito irritado e correu para pegar uma caixa de giz. Ele tinha ouvido que isso faria sua voz tão suave como a de um bebê. Mas, crianças, vocês não devem fazer isso de jeito nenhum, pois vão passar mal e ter uma dor de barriga. Então, ele engoliu uma caixa inteira de giz. Batendo na porta novamente, ele disse, Olá, crianças, mamãe está de volta. Olha o que eu tenho para vocês. biscoitos, pães e refrigerante. Ah, é a mamãe. Devemos abrir a porta. Mas, olha ali embaixo. A nossa mãe não tem os pés pretos. Este, certamente, é o lobo. Vá embora, seu lobo ruim. A nossa mãe não tem pés pretos, mas belos pés brancos. ouvindo isso, o lobo correu para o moleiro e pulou na montanha de pó branco. Ele ficou todo branco, da cabeça aos pés e, correndo de volta para casa, ele bateu novamente e disse, Crianças, mamãe voltou, abra a porta. Parece a mamãe e os pés são brancos. Devemos abrir a porta agora? Não sabendo do perigo que os esperava, todas as crianças correram para a porta e abriram. Mas, adivinha quem estava lá? O grande lobo preto. Ele deu uma risada e sacudiu seu pó branco. Olá, crianças. Estão prontos para se tornar o meu jantar esta noite? As crianças saíram correndo para salvar suas vidas. Um entrou na chaleira, o outro no forno, outro foi para debaixo da cama e o outro tentou se esconder dentro de um pote. A mais nova era tão pequena que conseguiu se esconder dentro da caixa do relógio. O lobo sem misericórdia começou a tirá-los de seus esconderijos. Um a um, ele os enrolou como uma bola e o engoliu. Ah, lá se foi o primeiro. Ah, o segundo está debaixo da cama. Aí está você. Rapidinho, ele comeu todas as crianças, exceto a mais nova que estava escondida na caixa do relógio. Com a barriga cheia, ele arrotou e saiu da casa. Quando a mamãe voltou, ficou chocada ao ver a porta aberta e percebeu que o maior pesadelo poderia ter se tornado realidade. A casa estava toda de cabeça para baixo. A louça estava quebrada, as cortinas estavam rasgadas, a cadeira foi quebrada e as crianças não estavam em nenhum lugar. Ela começou a chorar. Crianças, crianças, onde vocês estão? Naquele momento, a mais nova saiu do relógio e abraçou sua mãe chorando muito. Mamãe, o lobo se disfarçou e fingiu ser você. Ele comeu, ele comeu todos os meus irmãos e irmãs. O que vamos fazer agora? Não se preocupe, vamos procurá-lo. Elas saíram procurando o lobo. Sua barriga estava tão cheia que ele dormiu em uma pedra, perto da própria casa. Seus roncos eram tão altos que até os ramos da árvore tremiam. a mamãe cabra silenciosamente se aproximou dele e pediu a sua filha mais nova para pegar tesoura, fio e uma agulha. Ela foi buscá-los. a mamãe cabra silenciosamente começou a abrir a sua barriga e tirou todos os seus filhos. Em seguida, encheu sua barriga com pedras tão grandes quanto bolas. e então ela costurou a barriga do lobo com linha e agulha. O lobo teve um jantar tão grande depois de um longo dia que dormiu a noite toda. De manhã, quando se levantou, estava com tanta sede que tentou correr para o poço. Mas sua barriga era tão pesada que ele mal podia andar. Ele pegou sua barriga e conseguiu chegar ao poço. Mas no momento em que ele se abaixou para beber água, não conseguiu se equilibrar e caiu no poço. As crianças estavam acompanhando tudo isso da sua janela e gritaram felizes. Mamãe! Mamãe! O lobo morreu! Agora podemos brincar tranquilamente lá fora sem medo! E eles viveram felizes para sempre! Mas aquele era um lobo esperto! Mas, Tofu, se você é mal para os outros, o mal também acontece com você. Lembre-se sempre disso! Sim, tia! Junte-se à família Kids Hut! O que aconteceu, Tofu? Tia, hoje na escola o professor nos pediu para escrever algo sobre o lobo. Então, por que você não escreve sobre isso? Mas, tia, eu não sei nada sobre como um lobo se comporta. Venha, deixe-me contar uma história e então você poderá descobrir como ele se comporta. O lobo e a garça um dia um lobo faminto estava comendo sua presa. Comeu tão rápido que um osso ficou preso na sua garganta. Ele correu pela floresta uivando de dor. Por favor, me ajude. Eu recompensarei. Qualquer um que conseguir tirar o osso da minha garganta. uma garça que estava passando teve pena do lobo. embora a tarefa seria perigosa, a ambição do lucro o motivou a ajudar. Então, ele decidiu ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo, mas você precisa ficar quieto. vou olhar sua garganta e depois remover o osso. Como prometido, a garça fez seu trabalho. agora quero minha recompensa. Recompensa? Qual recompensa, sua garça garanciosa? Você colocou sua cabeça em minha boca. Em vez de te comer, deixo você sair ileso. essa recompensa é suficiente. Vá embora ou eu esmagarei você. A garça se afastou desapontada, embora se sentindo feliz por ter ajudado a salvar a vida de alguém. Então, o que você entendeu da história? Que não podemos confiar na astúcia de um lobo. Certo, Tofu. E agora, você consegue escrever sobre o lobo? Sim, tia. Para suas canções favoritas, histórias e muito mais, junte-se à família Kids Hutch. Inscreva-se aqui. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto